Fala rapaziada, estou aqui na mão com o meu jantar, vou fazer um copinho de achocolatado gold, diz aqui que ele tem 36% menos calorias, ou seja, ele é achocolatado diet, só acabei dando uma vacilada agora a tarde, minha mãe acabou trazendo chocolate, eu comi uma barrinha de chocolate, mas foi por falta de aviso, então estou com chocolate, tomei café, deu fome a tarde, tomei muito café, e agora vou fazer um achocolatado dietético aqui, de dieta, vou mostrar para vocês como estou fazendo para ver se consigo perder peso, então vou mostrar aqui, bom eu coloquei umas pedrinhas de gelo, um copo de leite, uma colherzinha a sopa do achocolatado, e agora rapaziada, eu vou bater isso tudo, vou fazer a mistura aqui né, bom, está aqui no copinho, achocolatado dietético, fica aí a dica para quem quer fazer dieta, ótima opção, humm, muito bom, e eu vou dizer uma coisa, não vou citar a marca aí da concorrência, mas tem aqueles achocolatados né, que são bem famosos né, que todo mundo conhece né, vou dizer uma coisa, perdem do gold, o gold é muito gostoso, não leva açúcar, então você toma né, com uma consciência tranquila, e eu vou dizer uma coisa, é muito mais saboroso que esses achocolatados aí, famosos né, é isso então rapaziada, esse aí foi o segundo vídeo do dia né, primeiro dia de dieta, amanhã tem mais, falou, aquele abração, até a próxima, tchau